Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Uma das estações mais importantes da família é a estação do casamento. E por isso vamos estudar sobre o casamento à luz do livro bíblico de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Você vai perceber neste livro a intimidade que Deus planeja, que deve existir entre marido e mulher. Por meio desse livro bíblico inspirado, você vai ter uma noção muito ampliada acerca da vida sexual entre um homem e uma mulher. No passado, muitas pessoas pensavam que Cantares nem deveria estar na Bíblia, especialmente no período da Idade Média. Muitos acreditavam que Cantares, por falar de sexualidade, era um livro impuro. Porém, esta visão é pagã. É o paganismo grego quem fazia a distinção entre corpo e alma. Existe a crença chamada dualismo, que crê que a natureza humana é dividida em dois, em corpo e alma, ou corpo e espírito. Esta é uma crença totalmente pagã, porque o dualismo contribuiu para que até mesmo o cristianismo supervalorizasse a alma ou espírito e desvalorizasse o corpo. Porém, no livro de Cantares, isso não existe nem remotamente, nem de perto. No livro de Cantares, percebemos uma exaltação, não só apenas do casamento, mas do corpo humano e da sua expressão sexual. Deus criou o ser humano para o prazer sexual, dentro, obviamente, dos limites estabelecidos por Deus. Porque Deus sabe o que é o melhor para a nossa saúde emocional, física, psíquica, não é? E vamos começar, amigo ouvinte, a analisar alguns detalhes do livro de Cantares, hoje, lendo o que está em Cantares, capítulo 8, verso 6, que diz assim. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Eu não vou destacar a segunda parte do texto que fala do poder do amor, que é duro, como a sepultura, como a morte. Mas eu queria destacar a primeira parte que diz assim. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Na antiguidade, o selo era utilizado para marcar algo que pertencia a alguém. Então, quando um dos cônjuges diz aqui para o outro, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, ele está dizendo o seguinte, marca-me, porque eu quero ser exclusivamente seu e quero que você seja exclusivamente meu. Também está dizendo o seguinte, assim como um selo está bem pertinho de você, por favor, assim como você pendura o cinete no seu pescoço para estar bem pertinho de você, para você selar os seus documentos, faça com que eu esteja bem pertinho, coladinho de você para todo sempre. Esta é uma expressão muito bonita de amor, de um para com o outro, desejando estar sempre na presença da pessoa amada, até porque a presença da pessoa amada era agradável. Isso também nos ensina, amigo ouvinte, que se você quiser que o seu cônjuge esteja sempre bem pertinho de você, você precisa ser uma companhia agradável. Você não pode pensar simplesmente assim, ele ou ela vai ser agradável para mim, você tem que pensar assim também, eu primeiramente serei agradável para essa pessoa. reflita nessas palavras de hoje e continue acompanhando o Lições da Bíblia dessa semana. Um abraço, Deus lhe abençoe e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros